Eu já ia falar, eu já ia brigar com o tempo, pô cara, porque isso não é difícil nessa aqui, não é nada mais, cara, não gostei, certo? Ah, ó, queres garantir antes de ser atendido? Manda a pergunta para o meu e-mail com 24 horas de antecedência da aula, que eu já vou começar por aquelas que me enviam, porque aí tu te organiza, certo? Eu também já vim com as questões, eu não preciso ter insight, esses dias me mandaram uma questão, questão relativa de notebook, tá certo? Eu estava vendo no filmezinho, mas eu demorei uns 10 minutos para ter a sacada da questão, imagina se joga uma dessa na assistência, eu matar 10 minutos da tua assistência para poder resolver uma questão, certo? Isso é impossível acontecer, vai acabar acontecendo, então, para apreviar quem agiliza a pergunta, para eu também poder me preparar em casa e agilizar a aula de vocês, eu vou começar respondendo as perguntas que chegarem por e-mail, não precisa você perguntar toda volta a página e número, beleza? Só isso, para eu poder me organizar, beleza? O meu e-mail aí fica tudo tranquilo. Vamos na página 31, exercício 8, galera. Página 31, exercício 8. Uma pessoa cujos olhos estão a 1,80 metros de altura em relação ao chão, avista o topo de um edifício segundo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Percorrendo 80 metros no sentido de aproximação do edifício, esse ângulo passa a medir 60 graus. Usando o valor 1,73 para a raiz quadrada de 3, a gente sabe disso, podemos concluir que a altura desse edifício é aproximadamente unida a questão. Tem até a ver com uma questão parecida que a gente fez, só que na questão que a gente fez, dava o desenho. Aí ficava mais tranquilo, essa questão é igual, só que não deu o desenho. Então, além de tudo, tem que imaginar o que está acontecendo. Pessoa, chão, edifício. Beleza? Aqui a minha célula, hein? O cara olha para o edifício, a primeira vez está com um ângulo de 30 graus. Ele caminha em direção ao edifício de quantos metros? 80 metros. E agora, quando ele olha para o topo do edifício, o ângulo é 60 graus. Fala que a altura do cara é 1,80 metro. Diz que essa distância que ele andou é 80 metros e quer saber a altura do prédio. E ele ainda forneceu muito amigávelmente, que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. É isso? Show de bola, hein? Questãozinha legal essa, cara. Bom, valeu. Na verdade, dois triângulos retângulo, não é isso? Se eu souber esse tamanho X, depois eu somo na altura do cara, ou em 80, sem a altura do prédio. olhando para o triângulo maior, olhando para o triângulo maior, ou aliás, né, vou chamar de Y aqui, usando o triângulo menor, como é que eu relaciono X com Y? Já que são catetos. Tangente de 60 igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Tangente de 60? Raiz de 3. Sobre 3 é a tangente de 30, né? Porque quanto maior o ângulo, maior o valor da tangente, certo? Raiz de 3. O valor de X e Y eu ainda não sei. Mas eu preciso achar o valor de X, né? Seria bom isolar o Y, mas está tão confortável isolar o X, né? Depois, como o caso, eu volto, né? Aliás, sim. Usando o triângulo maior, pessoal, como é que ficaria? Tangente de 30 agora, tangente de 30 é igual a X cateto oposto? Beleza! 80 mais Y. Esse tamanho todo é esse, 80 mais o Y. Beleza? Agora, nesse sisteminha, duas equações, duas incógnitas, né? Isola numa, substitui na outra, ela dá para matar. Tangente de 30, agora sim, raiz de 3 sobre 3, igual a X sobre 80 mais Y. Pô, está ali o X é Y raiz de 3, né? Não, não dá para resistir. Vou colocar no lugar do X, Y, raiz de 3. Ah, não. Olha que delícia. Ó, corta a raiz de 3 do lado e do outro. E cruz, galera. 3 vezes Y, 3Y. 1 vezes 80 mais Y, 80 mais Y. Mais, passa para o outro lado. 3Y menos Y igual a 80, 2Y igual a 80, Y igual a 40. Tudo bem para vocês? Se o Y é 40, quanto vale X? 40 raiz de 3. Isso já é a altura do velho? Não, porque tem que acrescentar a altura do observador, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ver quanto é que é 40 raiz de 3, que é 40 vezes 1,73. Dois de 5, 0 e a vírgula. 12 vai 1, 28, 29 vai 2, 4, 5, 6. Devolve o 0 do 40 e bota as duas caças após a vírgula do 1,73. Vai dizer que não tem o gabaritos aí. Tem. Tem, né? O cara é filho da mãe, ele queria que o cara ficasse... Hernãann, relaxa, mas com calma, as coisas com calma ficam mais gostosas e mais seguras. Aí então, tu vai lá e acrescenta a 1,80, que é a altura do direito. 10 para 1, 9, 10, 11 para 1. 71 metros à altura do prédio. Beleza? Já viram aqueles aparelhos que tem na rua? Um cara olhando, o outro lá longe, com uma plaquinha levantada Aquilo ali usa absolutamente esse princípio Tu olha um prédio num certo ponto Anda a uma certa distância, olha de novo Já sabe a altura daquele prédio, sem nunca ter ido no prédio Concorda-se? E outra, não tem que fazer calcular nenhum Porque tu digita os valores no aparelhinho O aparelhinho mesmo calcula pra ti Ele gosta da altura do prédio pra ti, cara Show, né? Não precisa nem fazer essa pontinha já Muito bom, muito bom Obrigado